Todo mundo aqui, sem fome, com fome e sem comida, comendo sal com tomate. A gente tá podre. Eu já fiquei aqui em uma casa, que inclusive é a do vizinho. Eu aluguei pra vir no aniversário, na verdade, tava com os meus amigos e tal, e a gente veio pra cá nessa casa. E observando ela, eu vejo que, tipo, desde quando a gente tá aqui, não tem ninguém. Invadi uma privacidade onde a gente pode ser preso, tem comer sopa na cadeia. A gente tá assim. Não, tem que... Você tá aberto. Tá aberto. Falei pra vocês? Eu vou entrar no seu último entrar. Foco na comida, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Geladeira, geladeira. Você tem um cara que, tipo, só vem passar as férias dele ao final de semana, tá ligado? Com certeza, porque senão ia ter gente, ia ter comida na geladeira, né? Achei o Billion aí, ficar dormindo aqui, hein, mano. Olha essas camas, mano. Mano, minha cama lá tá muito ruim, mano. Essa cama aqui, mano, é um paraíso. Galera, pra quem não tá entendendo, vem aqui. Gente, bora? Pra quem não tá entendendo, a gente invadiu uma casa, a casa do vizinho. Eu já fiquei aqui hospedado nessa casa. Mano, olha essa casa super longe. Ah, como é bom ser Billionário. Nossa, olha o olhão dele vermelho. Ó, pra mim, vocês podem ir embora, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mano. Eu vou ficar aqui. Também, né? Tá feliz, né? Ah, eu tô... Cala a boca. Vamos fazer uma revoada aqui, mano? Ah, tá, tem gente até descabelada. A única coisa que a gente queria era comida. E não tinha comida. Quem foi comida... O Pablo já comeu. O Pablo já comeu. Eu acho que é o Pilionário, a gente fazer uma revoadinha, hein, mano? Agora é a minha vez de comer. Você tem que pegar aqueles vinhos, mano? Caralho, será que é a casa de Tartum Senna aqui? Desarro. Vocês querem comida? Então, sério, não. Tem uma boa aqui pra nós. Vou pegar o gelo. Olha aqui, ó. Gelinha. Eu achei o ovo, Pablo, pelo menos. Achei o ovo. Nossa, galera. A gente achou o ovo pra comer três ovos. A gente tá em um, dois, três, quatro, seis. É só fazer um abelete e cortar picadinho assim, ó. Não tem três ovos. Três, cinco, sete, quatro, seis. Tá com um berne no meio da cara. Olha aqui. Ai, olha aqui. Nossa. Que nojo, mano. Que nojo. Moleque, eu choteio, viado. A Bia ali, ó. Ali pra ela, eu choteio, mano. Olha aqui. Viados, tem... Mano, e se, e se, tirar um berne da tua cara? A gente assistiu um filminho aqui de boa. Eu tô... Eu acho um vídeo essa casa... Mano, eu acho que é o seguinte. Ó, olha aqui. Eu tô com seis, mano. Eu tô com muito sono e eu acho que eu topo uma câmera. Aqui... Hã? Tem cinco comidas. Tem que fazer de foto, mano. Aqui tem uma sala de cinema. Não sei se você já usou ela, né? Ah, pariu. Ô, Vício. A gente já viu. Ô, Vício, se eu não conhecer todos os cantos dessa casa, porque eu sou maluco. Eita. Ah, não tem nada, mano. Nossa, para de quebrar a casa, gente. Nossa. Olha a balaica doida que quebrar a casa. Nossa, você não sabe vai encaixar. E eu fico aqui. Mano, que loucura. Que loucura. Vou ligar o arzinho para nós. Caramba. Nossa. Agora é ligar a TV. Vamos, vai. Gente. Por isso que eu não vou ter que ficar com a dor. Será que tem um perigo? Imagina. Eita. Eita. Amigo. Será que tem um perigo de aprecer o dono da casa aqui? Com certeza. Não. Precisa falar duas vezes? Claro que não. Você esqueceu que, tipo assim, as pessoas têm vida igual a gente, né? Pode ser que ele tá trabalhando e chega daqui a pouco. Ah, mas quem tem uma casa dessa, não precisa trabalhar. E por isso... Ah, não, não. Não, não. Não, não. Não, isso aqui ainda não. Vai. Vou dar a missão para um de vocês. O que é que o bagulho aqui tá louco, mano? Deixa eu. Eu. Ador. O que é um filme de terror? Eu. O que é um filme de terror? Eu. Ana Júlia. Vai, Ana Júlia. Vai, Ana Júlia. Vai, Ana Júlia. Vai, Ana Júlia. É óbvio. Ai, solta, Felipe. Ela sai cedo. Foi mim que ela só fala merda. Solta. Vou botar um filminho de terror. Ó, vamos ver se coloca coisa boa, tá? Coisa boa? Coisa boa. E eu pegaria uns zizas. Tons. Eita. Ó, tinha alguém insistindo. O que é isso? Na Cola dos Assassinos. Tchau. Não estou me aduviando. Deve ser um suspense, mano. Um barulho de ação. Peraí, mano. Na Cola dos Assassinos. É louco, hein, mano. Quem assiste filme desse? Na Cola dos Assassinos. É uma série de três temporadas. Olha isso. Uma bomba explode nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. Quando... Ah, que porra foi essa? Piado, está vendendo muito. Deve ter sido uma forma. Está vendendo um foda, tua avó. Só se encontro. Deixa a porta. Sai daí, Miguel. Sai daí. Sai daí, Ana Júlia. Sai daí. Não deve ter ninguém. Pode ser o dono da casa. Às vezes eu vendo. Para de ter essa. Retardado. Para de ter. Tá. Miguel, só mais a gente colocar um filmão de terror. Eu também. Você está louco, mano. Tudo que está acontecendo na casa. Tranca essa porra aqui. Você falou nóis, mano. Não, seu marumbeiro proche. Então vamos. Aí, aí. Olha sim, o Paulo. O Paulo vai comer agora. São 4h40 da manhã. Que? Assim tem uma luzinha? É a luz? É a luz? É. Você está achando que aqui é agora o quê? Se acabar a energia, tem isso aqui, ó. Viado, você acalhava. Já que o bagulho está louco, vai montar umas barracas ou sei lá. Você está tudo aqui agora para dar luz. Só fica com flash na cara e fica com outra história de teoria. Muito bem. Eu tô. Eu tô. Vai. Calma, eu vou ver se está o melhor filme de todos, viado. Vocês não estão tendo ideia. É o melhor filme de todos. Ah, ô, nega. Que porra é essa? Todos menos você. Olha esse aqui, Anobelli. Não, não, não. O Anobelli tem medo. Viado, eu tô com muito medo. Sai fora, né, cara? Mano. Bota It. Viado, essa sala aqui tá incrível. Melhor filme de todos. Mas agora, quero ver quem vai ser realmente o cagão de deixar a porra da porta aberta. Eita. 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 Coisa. Eu acho que é o tema incrível. E se a gente apagar todas as luzes da casa? Vai lá apagar. Eu não lembro que vai vir palhaça na minha vida. Ai, que susto. Sei lá. Mano, você tem certeza que você quer assistir esse filme? Com certeza. Olha o logo ali, mano. Vocês estavam na casa literalmente igual a essa. Tipo, mó caça de filme. Criado, eu tô em choque, mano. Tira esse filme, é sério. Meninosa, ei, ei, ei. Vai! É sério, eu não... Brama aí o selinho, vai pra não vir, vai. Essa boca. Olha lá, olha lá, olha lá. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Putz, o dono da casa, gatinho. Então a gente sai da disco antes que ele vai esquecer. Vai, vai, vai. Seu trouxa, vai. Vambora, é sério. Vambora que é Londrina de noite. Vambora, por que? Não vai assistir o filme? E o dono da casa chegando? Vambora. Vambora. Eu nunca vim sair e já queria ir embora cedo. Vambora, vai dar merda isso aqui. Vai dar merda. Quanto antes a gente sair, melhor. Papai Adhomi, eu tava tranquilo aqui. Eu, de boa. Vocês estragaram pra gente ir embora. Exato, mano. Você foi sacana, hein? Eu não, viado. Você que tava aqui, mano. Tem uma casa lá e você não quer ir? Todo mundo, mano. Vocês ficam brincando. Barulho, barulho pra casa. Nossa, vamos lá. Vamos antes que dá merda, mano. Se o João Caetano pegar a gente aqui, não vai estar ferrado. Se o João Caetano pegar a gente aqui... Não vai pegar. Relaxa, calma. O que? Se o João Caetano pegar a gente aqui, a gente tá... É capaz de tomar uma multa, né? Invasão de propriedade. Ninguém vai largar a casa aberta. Ah, e você, e você, né? Pra que você tava fazendo aqui? É por aqui, ó. Um, um, um... Filho da puta! Que desgraçado! Viado, viado. Meu Deus do céu, viado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, viado. Estourou alguma corda com o caminho agora do grito dele. Mostra aqui, olha aqui. Olha aqui. Meu Deus do céu, viado. Meu Deus do céu. Viado. Viado, viado, viado. O que? Eu acabei de apagar as luzes e as luzes acendeu sozinho, ó. E aí, palhaço. Ai, palhaço. Ai, palhaço. Ai, palhaço. Vai pra dentro do carro, vai pra dentro do carro. Ele vai pra nossa casa. Não, não, vai pra dentro do carro. Cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.